Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E como eu disse, a China, do meu ponto de vista, está às vésperas de voltar ou de liberar, de fato, o Bitcoin Pelo menos através de um sistema de custódia Para as pessoas poderem trabalhar, tradar, utilizar a criptomoeda em seu dia-a-dia E, não à toa, o próprio CEO da Coinbase meio que confirmou essa hipótese que a gente vem levantando há alguns dias Bom, antes de tudo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo Assim você me ajuda bastante E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecer aí, eu estou sempre compartilhando minhas estratégias e resultados com você Lá no canal Marcos Eduardo Então se você quiser conhecer, acessa aí, você vai ver tudo como funciona Então, olha só, China será a maior beneficiária das restrições de criptomoedas impostas pela regulamentação dos Estados Unidos Diz o CEO da Coinbase O CEO da Coinbase tem criticado o fracasso dos Estados Unidos em fornecer clareza regulatória à indústria de criptomoedas E argumenta que isso levará as empresas do setor a migrar para o exterior Então, basicamente, a gente vê aqui O governo norte-americano, ele já percebeu que ele está perdendo o posto dele de primeira potência mundial Ele está diminuindo, ele está se endividando cada vez mais Ele está passando por cada vez mais dificuldades Então esse aumento da taxa de juros que a gente viu no Federal Reserve É um reflexo de um desespero dos investidores deixarem o país Então por conta disso, eles estão tomando essa decisão porque eles estão imprimindo um monte de dinheiro Então, essa solução resolve Mas não se sabe até quando isso vai ser possível, até quando isso vai ser sustentável Aliás, sustentável não é, a gente não sabe até quando isso vai E o que acontece é que o governo norte-americano começou a aderir a uma política Extremamente rígida contra as criptomoedas Disfarçada, escondida atrás de uma máscara de democracia Então, basicamente, não existe uma democracia quando se trata de criptomoedas Você está vendo aí, simplesmente a CVM, que é a SEC Que é a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, a SEC Ela não chega e dá aviso para ninguém Ela não chega e conversa com ninguém Ela só chega multando e processando Como se as empresas, algumas inclusive, não tivessem pedido autorização para ela em tempos passados Então, os órgãos regulamentadores, eles durante bastante tempo Ignoraram a existência das criptomoedas Tiveram até empresas que chegavam neles, pediam para fazer algum tipo de auditoria Para verificar o produto e eles ignoravam E agora, essas mesmas empresas estão sendo processadas pela SEC E isso está afastando as empresas de criptomoedas dos Estados Unidos Está distanciando E isso vai acabar levando essas empresas a buscarem outros países para serem suas sedes E daí, eu estou falando já faz vários dias A gente está vendo Hong Kong voltando a ser um dos polos mundiais de criptomoedas A gente está vendo comercial Tem que entender China é diferente de Hong Kong Hong Kong fica na China, mas Hong Kong não é China diretamente Hong Kong Inclusive, o Roberto Pantoja, uma vez, falou Que quem vai a Hong Kong e não sai de lá Não entende, não sabe o que é a China China e Hong Kong são coisas totalmente diferentes Não é diretamente o socialismo que opera Ou o comunismo que opera em Hong Kong Lá, as coisas são diferentes Bom, então, Hong Kong pode ser uma espécie de tubo de ensaio Para aquilo que pode acontecer na China Dependendo de como o desempenho rolar Dependendo de como as coisas acontecerem Eu penso que a China pode aderir ao Bitcoin através de um circuito fechado Através de um sistema fechado E como seria esse sistema? É algo que, do meu ponto de vista, vai acontecer no Brasil em breve também Mas seria através do sistema de custodiante O que é custodiante? É alguém que vai guardar o dinheiro para você Então, quando uma empresa, por exemplo, faz custódia de criptomoedas Significa que essa empresa está funcionando como se fosse uma carteira Então você garante alguma coisa para alguém, oferece um produto e você é o custodiante Então essa pessoa não vai ter acesso às criptomoedas diretamente Ela vai ter acesso a uma parte da riqueza de criptomoedas De uma outra empresa que está guardando aqueles valores Então eu acredito que é muito provável que a China venha a aderir a um sistema desse Para que? A pessoa diretamente, ela não tem acesso às criptomoedas Por quê? Tendo acesso a cripto, ela vai ter acesso a um determinado grau de anonimato Segurança e distanciamento do Estado Só que se ela tiver só um vale Bitcoin ao invés de um Bitcoin diretamente Ou seja, acesso a um fundo de investimento Acesso a trade só com única e exclusivamente a possibilidade de comprar e vender criptos Mas sem a possibilidade de saque de criptos Eu penso que é um sistema que pode funcionar muito bem na China Vai impulsionar Bitcoin e criptomoedas no mundo todo Só que não é uma coisa que se implanta do dia para a noite A própria China está aí com a sua CBDC Que é a sua, entre aspas, criptomoedas estatal Para ser lançada E ela só conseguiu fazer isso rodar em algumas cidades ainda do país todo Não tem, pelo que eu entendi A última vez que eu pesquisei a respeito do assunto Não tinha nem sequer um Estado inteiro trabalhando com criptomoedas Apenas com CBDC Só algumas cidades Então se já é difícil com o produto dela Imagina implementar um sistema de custódia de criptomoedas Mas eu acredito plenamente que isso vai acontecer Estamos próximos disso E ainda digo mais Antes de 2030 Esse negócio muito provavelmente vai estar pronto Já vai estar rodando Porque existem Bom, existem muitas coisas que estão para acontecer aí Antes de 2030 Acho que já nem cabe entrar muito nesse mérito Do colapso da sociedade Oriundo da inteligência artificial Que está para acontecer E novas formas de trabalho Novas formas de visão Sobre o mundo realmente Estão surgindo E no meio dessas transformações Eu penso que a adesão das criptomoedas Vai ser uma delas E no fim das contas Isso que os Estados Unidos estão fazendo É cavando sua própria cova Tá bom? Então muito obrigado por assistir Espero que o material tenha sido útil E até mais